Chegou aquela hora então da gente dar aquela aliviada gostosa, porque hoje o programa foi pesado, muito bem, informação importante, aqui tem tudo, informação, prestação de serviço, tudo, mas tem naquela hora também gostosa, atenção menino, atenção dona Leda Maria, também o Bira que fica lá na plataforma trabalhando, a cada 15 dias vem pra cá também acompanhar o nosso Fenômeno Fica Alerta, que trabalha naquela plataforma de Petrobras, mas vem assistir, assim que chega aqui, quer logo assistir o nosso Fenômeno Fica Alerta, obrigado Bira, e a dona Luzinete também, lá do, qual é o bairro? Do Jardim Royal, estão todos acompanhando, atenção menino, a dona Berenice que tá na cozinha, mas quando vê o ônibus do Alerta já quer assistir a televisão, aumenta a televisão, dona Dedé também tá acompanhando, lá onde é a Aninha, no Jatiluka 2, lá no condomínio Jatiluka 2, também acompanhando o nosso Fenômeno, todo mundo ligadinho no Fenômeno, porque agora chegou a hora de você embarcar no ônibus mais querido e animado do planeta, é ele, o ônibus do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta! Muito bem, Aninha, te pegamos, hein Aninha, muito bem, Aninha, atenção, atenção, Jamerson, vamos abrir aqui, por favor, a porta do nosso ônibus do Alerta, pra saber quem foi que mandou fotos pra sair aqui no nosso queridíssimo ônibus do Alerta, quebrou, foi a porta, eita! Agora, rapaz, digital, digital, agora, gostei, Jamerson, muito bem, importante, vamos ver então quem mandou fotos pra sair no ônibus do Alerta, o Rian Gabriel, esse príncipe bonitão, vai viajar comigo no ônibus do Alerta, a Maria Eduarda, também essa lindona, vai viajar comigo no ônibus do Alerta, Olha, o Heitorzinho também vai estar no ônibus do Alerta, a Rejane também conosco no ônibus do Alerta, bem-vindo, Rejane, quem mais aí também? O Edson também vai estar conosco, seu Edson, bem-vindo, aqui é o ônibus do Alerta, bem-vindo, quem mais? É o último, seu Edson? É, tava com uma cor, foi, é o último, não é, seu Edson? Muito bem, tava vendo todo mundo clarão assim, agora melhorou, muito bem, seu Edson, bem-vindo, o seu Edson é o último, atenção Jamerson, vamos fechar a porta do ônibus do Alerta, aê, fechou agora a ônibus do Alerta, ô, Amaro, vamos ligar o ônibus do Alerta, mas é que ligou o ônibus, foi, Amaro? Vamos ligar esse ônibus, ligou, ligou o ônibus, ligou o ônibus, agora ligou, agora vamos fazer a música de ida, é, menino de vovó, é? Luan Pizeiro do Barão, quem pediu foi a coroa da pipa, é isso, é o coroa da pipa lá do Benete do Bento, foi ele que pediu, foi pra dançar essa música, eita, vai avó, Amaro, vai! Vai deixar, vovó, menino, vai deixar, deixar. Vamos poder fazer a cidade. Tá gostando, né? É, é, é. Aô, potência! Inutivo, vai! Dança, gatinho, dança! Vai, né, vai deixar, vovó! E agora, vovó, vovó! E agora, vovó, tá aqui, avião, hein! Agora vai aqui, quero rodar, quero ver a Aninha, Aninha quer me pegar o trecuteiro. Aninha, agora eu vou rodar aqui, ela tá doida, apertando, agora eu vou sair daqui. Cadê você, Wilson? Eu tô aqui, tô voltando. Agora eu vou pegar o Jeff, você quebra. Cadê você, Wilson? Wilson! Voltei! Cadê você, Wilson? Tô aqui! Cheguei! Já vi que você é problemático mesmo. Rapaz, esses meninos ficam doidos rodando aqui, viu? Não vai, não! Não vai! Eita, ela tá em Salvador, hein! Rapaz! Onde foi longe! Foi coração, hein! Onde foi longe hoje, viu? Deixa eu ver. Agora vai, Aninha! Isso, tem uma carona nesse ônibus pra mim, tem tesouro! Na volta, Bitoquinho, na volta você vem comigo. Aninha, diz aí o itinerário que você ia. Aninha ia dar o fal pro centro. Aninha saia aqui da Universidade Federal, né? Ficou usando ali, tranquilamente. Aí vinha, ficava ali até a rotatória da PRF, né? Aninha. Seis minutos. Vai, cansei, viu? Vinte e três quilômetros de trânsito médio. Aí saindo aqui da rotatória da PRF, Aninha vinha até a Rua do Comércio. O que era que Aninha ficava fazendo na Rua do Comércio, hein? Era ficava ali pra Rua das Águas, era Aninha, jogando sandália pra derrubar a fruta, né? Era, muito bem. Trinta e sete minutos. Vinte quilômetros de velocidade de trânsito médio. Somado os dois corredores, dá o fal pro centro. Quarenta e três minutos pra chegar no seu destino. Aninha, essa Aninha não é fácil não, viu? Olha a música de volta. Fecha os olhos dos The Originals. Quem mandou foi o seu Valdeci do Antares. É isso? Solta a música. Luz e cinta, um metro e trinta. Não, não é essa música não, Aninha. Aninha, você disse errado, Aninha. Aninha, não me dê ideias. Aninha! Ô, Aninha, foi a música errada. Aninha! Doidinha, por que você só canta essa música, Aninha? Saiu a música boa, Aninha. Aninha! Vai, Aninha, era assim, ó. Coisa linda, não é não? Era assim, Aninha, ó. Ó, coisinha bonita! É a filha de mim, Amaro! Queridinha! Eu não dou nem... Dançou muito, Aninha, isso no centro social urbano, Aninha. É, Aninha, como era, Aninha? Era assim, Aninha? Ai, meu boy do céu, é eterno como é bom, Amaro. E aí, meu boy do céu, é eterno como é bom, Amaro.